Só Você Consegue Me Pegar No Colo Sou Bastante Homem Mas Às Vezes Choro E É No Seu Ombro Que Eu Encontro O Meu Abril Só Você Tem O Dom De Me Fazer Feliz Te Amar É Tudo O Que Eu Sempre Quis E Eu Abre Abenço A Deus Por Te Colocar No Meu Caminho Ter Você É Como Estar Doente Segura Ter Você É O Mesmo Que Morrer E Ressuscitar Ter Você É Estar Em Paz Com A Felicidade Te Amar É Poder Tocar O Céu Com As Mãos Te Amar É Razão De Festa Com Meu Coração Te Amar É Inexplicável É Dom De Deus Ser Amado Por Você É Doce Loucura Ser Amado Por Você É Pecado É Luxúria Ser Amado Por Você É Ser O Homem Mais Feliz É O Homem Mais Feliz Eu Sempre Que Eu Sempre Quis Eu Agradeço A Deus Eu Agradeço A Deus Por Te Colocar No Meu Caminho Ter Você É Como Estar Doente Segura Ter Você É O Mesmo Que Morrer E Ressuscitar Ter Você É Estar Em Paz Com A Felicidade Ter Você É O Mesmo Que Morrer E Ressuscitar Te Amar É Poder Tocar O Céu Com As Mãos Te Amar É Razão De Festa Com Meu Coração Te Amar É Inexplicável É Dom De Deus Ser Amado Por Você É Doce Loucura Ser Amar Ser Amado Por Você É Pecado É Luxúria Ser Amado Por Você É Ser O Homem Mais Feliz Do Mundo Ser Amado Por Você É Ser O Homem Mais Feliz O Homem Mais Feliz O Homem Mais Feliz O Homem Mais Feliz A Coração A Coração A Coração A Coração Obrigado.